Música Esse é brabo, hein? Adrenalina pura Aqui você não passa Música Só passando Pra licençar Ah não, mano Acha que é piloto Aham Agora sim Sai, 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 sai E aí, gostou? Sou em piloto Ah, dá licença Vamos Vamo-nos Que insistente Não, 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 não Abraço, campeão Uhul E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri